Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é o nosso segundo vídeo da série de automaquiagem, como vocês já viram aí no título. E no vídeo de hoje o tema vai ser olhos, como fazer o olho, tipo sombras, e como fazer delineado, a forma que eu achei muito mais fácil pra mim fazer e da forma que eu aprendi. Então, eu espero ajudar vocês. Então, como vocês já sabem, já tivemos um vídeo desse antes, então eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês o primeiro vídeo que foi de como preencher a sobrancelha. Então, se você ainda não viu, depois de assistir esse vídeo, você corre aqui nos cards e assiste esse vídeo de como preencher a sobrancelha também, que assim você vai ficar sempre por dentro dos nossos vídeos e acompanha a nossa série completa. Então é isso, e bora começar esse vídeo, bora começar esse olho. Bom, gente, já deixei vocês mais pertinhos aqui de mim, então vamos começar. Como já delimitei a sobrancelha, como no vídeo anterior, eu vou pegar um pouquinho do corretivo e vou passar aqui na pálpebra só pra deixar da mesma cor já, porque eu prefiro fazer primeiro os olhos do que a pele. Depois que eu aprendi a fazer assim, eu perdi totalmente o meu medo de errar um delineado ou não tentar fazer algo, porque se eu errasse eu teria que tirar a pele toda. Então, fazendo o olho primeiro, você fica muito mais segura e muito mais confiante e dá certo, sai super certo. Então, vamos lá, eu passo em cima e um pouquinho aqui embaixo, eu pego a esponjinha e só dou uma espalhadinha. Bom, gente, eu já passei o corretivo, já espalhei. O que eu vou mostrar primeiro pra vocês, que vai ser o olho, a sombra, eu vou mostrar uma básica assim, tipo, passar meio que o conceito de como eu uso e aí vocês pensam em outras cores e tudo mais. Eu vou usar essa paleta da Oda Beauty, a Neonude, e o que a gente vai fazer, o que eu faço é, primeiro, um pincel gordinho de esfumar e o que eu faço? Eu pego sempre uma cor bem clarinha assim, tipo essa que não dá tanto tom, então eu vou pegar ela aqui no pincel e vou esfumar ela no meu côncavo. Côncavo é essa parte daqui, ó, tem o nosso ossinho, aqui embaixo é o nosso côncavo, então aqui. Então eu vou colocar aqui e vou espalhar. Espalhar não, né, esfumar. Então, conforme a gente vai fazendo assim, ó, ela já dá uma corzinha, tá vendo, ó? Dá uma corzinha, um tomzinho de rosa, que é o fundinho da nossa maquiagem. Porque se a gente chegar aqui e tacar uma cor muito forte, vai ficar o tom da pele embaixo clarinho e um tom forte em cima. Então a gente sempre tem que passar uma clarinha embaixo pra dar um fundo pra maquiagem e dar um esfumado, né? Eu sempre esfumo com a mão bem levinha, segurando na pontinha do pincel e só fazendo assim, ó, um lado pro outro, um lado pro outro. Então, agora que eu já dei esse fundinho rosado pra nossa make, eu vou pegar um outro pincel de esfumar, só que esse daqui, ele é menorzinho, tá vendo? Então ele já vai dar mais precisão. E eu vou pegar esse tom mais rosinha, antes a gente tinha pegado esse, agora vou pegar esse daqui. Então, peguei ele e eu vou concentrar ele só aqui no lado externo do olho. Então, aqui nesse cantinho, ó, tá vendo? Até quase a metade, aqui assim, ó. Tá vendo? E agora a gente vai esfumar ele pra fazer um degradê com a cor anterior que a gente tinha colocado. Então, eu esfumo um pouquinho com esse, aí volto com o pincel anterior, que tá sujinho da sombra anterior, e vai esfumando, ó. Vai dando um degradê. Agora a gente vai pegar um tonzinho brilhoso. Aqui nessa paleta tem muitos tons brilhosos, então eu vou usar dessa paleta, mas você pode passar ou algum tonzinho cintilante, ou até mesmo o próprio iluminador. Mas eu vou passar, eu vou passar esse daqui, ó. Vou passar com o dedo mesmo, porque ele fixa melhor com o dedo. E quando a gente for colocar, a gente vai depositando, e pode ir puxando um pouquinho pra cima da sombra anterior, pra poder dar uma esfumada nos dois. Agora, depois que colocou o brilhozinho, a gente pega o primeirinho pincel do começo, e vamos espalhando assim, ó, pra ir esfumando tudo junto. Bom, gente, então o nosso olho fica assim, na parte de cima. Agora a gente vai fazer o degradê na parte de baixo. A gente pega o pincel achatadinho, assim, pequenininho, de precisão. E todas as cores que a gente passou no olho, em cima a gente vai passar embaixo. Então a gente começa pelo mais clarinho, aqui. Se você abrir o olho, abrir mais o olho e olhar pra cima, fica mais fácil de esfumar aqui embaixo, então. Agora, com o mesmo pincelzinho, a gente pega o outro rosinha mais escuro, e passa aqui, ó, até a mesma altura da parte que passou ele em cima. E agora a gente pega o brilhinho. Pode ser esses pincelzinhos bem... A gente pega a sombra e vai passando aqui, assim, ó, aqui embaixo. E no cantinho da lágrima, então a gente vai passar a sombra brilhosa. E agora, a gente esquece dessa parte de baixo que tá sujinha. Que quando a gente for fazer a base, que vai ser no próximo episódio, a gente limpa. Nós vamos aprender a fazer o delineado. Bom, eu tenho o delineado em gel, eu tenho o delineado com aquela pontinha que é mais líquido, e eu tenho o delineado em caneta. Eu gostei muito, que foi o que eu mais consegui fazer direitinho, foi o da Ruby Rose. Esse daqui não é o da Ruby Rose, mas foi o da Ruby Rose, que é muito parecido com esse, que eu paguei, tipo, 10 reais. E esse daqui é da Bianca Andrade com a Paiô, que é da Boca Rosa Beauty. E eu paguei, eu acho que 27 reais. Então, esses dois foram os que eu mais gostei. Ele é de caneta, ó. A pontinha é bem fininha. Ó. Como que eu faço? Como que eu achei que eu senti mais facilidade pra fazer? Eu vejo como que eu vou querer aqui o delineado. Então, assim, sempre direcionado ao final da sobrancelha. Então, eu pego e marco aqui, assim, ó. Bom, tá vendo que eu marquei ali? É... o que eu ia dizer. É muito mais fácil você, com o delineado, puxar assim, do que assim. Por causa das gordurinhas que a gente tem no olho. Se a gente fizer assim, quando a gente puxar, ele vai prender na gordurinha, e quando passar da gordurinha, ele vai ficar torto. E assim, ó, você consegue esticar a gordurinha do seu olho, pra conseguir puxar ele direitinho. Então, a gente primeiro marca aqui, assim, e depois estica o olho, e... Puxa. Assim. Agora, a gente vai vir aqui na pontinha. Vai pegar pontinha com pontinha. E... Puxa. Assim. Aí, agora, a gente começa... Vem aqui no comecinho, e vai puxando o delineado. Aqui, ó. Assim. Outra coisa que eu aprendi, e eu passo essa dica, é que... É muito mais fácil você fazer o delineado com o olho aberto, do que você querer fechar o olho e fazer. Quando você faz com o olho aberto, você encaixa aqui, ó. E o delineado, ele vai na voltinha do seu olho. Certinho. Quando você tá com o olho fechado, você passa ele reto. Então, ele não fica tão bom. Aí, agora, depois que a gente já... Marcou aqui o nosso delineado, a gente vem... Preenchendo. Assim. Aí você fala... Ai, mas eu queria uma pontinha mais fina. Então, você vem aqui só com a pontinha do delineado e... Puxa, viu? Primeiro você faz ele com a ponta mais grossinha, que é onde você vai marcar e onde você vai puxar. E depois você vem e faz essa pontinha assim, mais fininha, tá vendo? Assim. Me conta aqui embaixo se vocês acharam que assim é fácil, se assim dá pra fazer. Como que vocês acharam. E agora eu vou fazer aqui do outro lado, porque vocês já aprenderam. E eu já volto. Lembrando que não é porque eu consegui fazer simples do jeito que eu falei, que você também vai conseguir fazer. Mas tudo isso, você usando as dicas que eu falei, você treinando, cada vez mais você vai conseguir fazer com mais facilidade. Então é isso. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa série de automaquiagem aqui no canal. Esse foi o nosso segundo episódio. Então, se vocês gostaram, deixe o seu like, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, se deu certo aqui com vocês, se não deu. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. E me seguem lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui embaixo, arroba a Rebeca da Lain Galante. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho